Olha gente, começou o abaixo do outro sorteio com esse cara aqui que falou que vai ser o campeão do Rodei E aí Samuel? Chegamos agora e no dia hoje vamos fazer 87 pontos, acompanha depois no round, o primeiro round O que aconteceu com a Islan que ele falou, semana anterior está quieto ali? A Islan está fazendo propaganda a semana toda aí no Colorado Olha lá, entrevista aqui, seu groguinho O que aconteceu com a Islan? Falou tanto semana anterior e agora está quieto aí? A hora do sorteio, né? Estou sabendo disso aí não, que vai ser campeão do Rodei Estou sabendo, não estou aqui É isso que ele falou? A Inderodina ele falou Chegou primeiro, está pulseirado Chegou para baixo, eu cheguei bem antes Já na frente O que é? Já estou na frente, na pulseira O que são cedo e pulseirado? Nem cedo, no café da manhã Rodrigo, você conhece a fera aqui? Você conhece ser campeão Vou falar um negócio para você, ele tem uma sina E geralmente quando ele fica fora de uma etapa ele ganha a próxima Teve uma vez que ele tinha o convite para Barretos Ele não quis em Barretos, porque ele disse que não estava com a cabeça boa Aí ele foi num Rodei pequeno, ganhou um Rodei pequeno Depois ele ganhou quatro etapas do campeonato Vamos ver Rodeos, o cara está para trás, você falou que já é campeão, como é que faz? Ah não, vai fazer o nosso serviço, cada um vai fazer o seu serviço Ele vai montar sozinho? É O Eduardo falou que ele vai começar Pô, o Edu falou que ele vai fazer o seu serviço Tem a filmagem aqui, tem que ir para o seu serviço Tem que ir para o seu serviço A Bocodú chega aí A pessoa vai montar ele no Rodei Que montada! Eu gosto de chegar à surpresa, o que está acontecendo, Emilio? O que está acontecendo? O discurso aqui, negócio de parar no Taça Ó, o cara estiver parado, sair de trás da câmera e montar no Taça, não é fácil parar nele Tem que estar meio treinado Tipo assim assim? Pergunta Não, eu estou médio treinado O que você acha, Fabrício? Vai na esquerda dele, Fabrício? Sim Quero não Só o que parou nele contra a mão Só o Binho Só o Binho, ué Montando muito na final do Barretão, o cara para, entendeu? O cara é o jeito de ganhar, entendeu? Ganha um prêmio, para Mas vai falar assim Toca lá que eu paro, né? Se não Ele é bom, mas é pilador Aposta aí, o colo de cano É, a aposta do Henrique Brazão com ele O Henrique falou que para no Taça Ele vai dar mil mil para ele parar no Taça Meu Deus do céu Eu já falei que ele não aguenta três pulos No terceiro pulo, ele vai tá pular sozinho Eu falei cinco segundos Não, não vai cinco segundos Ô Binho, o Taça é fácil? Não Olha lá, vai para ver É o sonho, mas um cara que não está treinado Montar nele, não é pinhão de rodeio Chega lá e monta nele, para nele, Zequinha, para Está subestimando aquele animal, hein Já vou registrar aqui Henrique Brazão É dois pulos, terceiro pulo O bolo vai tá pulando sozinho Eu mostrei, tem um vídeo aqui que eu falei Essa aqui é só montada Com a canina, quer ver? Olha aí, ó Não, não, ele monta bem Eu vi ele parou lá no outro Não, não, ele não tá aqui, mas ele vira santo Todo inferno Pede aí, bota pra nós Mandei até pro calço aqui, deixei gravada, pai Falei, moça, essa aqui vai ser só montada no Taça Os caras consideram esse boi pouco mesmo Eles viram lá, não é pinhãozão, meio veteranão Entrando no final de um verde, parou nele Mas que lá foi sorte, né, não é que eu sou tão bom Esse bigodinho aí, vai pra nós Esse bigodinho aqui vai dar sorte no Colorado, hein Primeira vez? Primeira vez, eu tô na campeão aí essa semana, viu Essa manhã é que o título é dele, e aí O título não vai ser do Samuel não Porque a cabeça minha tá boa Esse bigodinho aqui vai me dar sorte Tô lá aí, você sabe ver, galera Campeão de Colorado Esse estilo que é esse, então, Juan? Zorro? Olha só, gente Segundo ano aqui, né? Segundo ano, ano passado foi minha estreia aqui Na semifinal, eu caí do cavalo aqui Escapou a mão na ré Descendo, graças a Deus, tô de volta aí Vou na paletina da WR Uma égua muito boa E Deus que vai dar seu servo, senhor Obrigado, senhor Você ganhou bastante semana passada Um pouquinho, meu filho É, eu preciso pegar, mas um pouco A ponta ainda, que eu não peguei nada Você ganhou semana passada, ganhou um pouquinho, não? Em nome de Jesus, vim pra isso Você já pegou o sorteio? Já peguei O que que vai no quê? Vou no macaco louco do Roberto Piaggio Já montou? Nunca montei E qual que é a característica do animal? Bate, pula de roda aí Vai indigir bastante De roda é mais complicado mesmo? É, é um pouco mais complicado Ou depende do tipo que roda? Não, mas um pouco mais complicado Vale de peiteira, né? De peiteira e de roda? É Não tem lado pra rodar O senhor mora cutiano ou foi? Eu sou cutianista Já pegou animal cutiano? Já Ele mora aguentar, será? Não, ele aguenta Eu vou no... We're through House, house Ah, americano Vai no bebeque É, 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 é É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é Você anotando tudo aí? Tudo Eu tô repostando Dá pra você passar um pouquinho pra mim? A anotação? Não Isso aqui é segredo, meu filho Vai estudar Vai chegar um dia que você vai me pedir alguma lista Mentira, gente Eu passo, eu passo tudo Sabe por quê? Porque eu sempre peço Por isso as pessoas da comunicação tem que ser assim Amigos Best friend forever Tá vendo essas comunicadoras? Tem que ser, como que é? Colaboradores Mas não Claro, claro Não fazer rolo A gente sempre precisa de alguma coisa Então por isso mantém a boa convivência Uma boa vizinhança Isso aqui já foi duro no gol, gente A gente tá só no entendimento Só de boa, tranquilo Mas sortear o quê? Ficar uma fera hoje Ficar uma olhada nem morar É o Pablo Dourado também, né? Com a sorte, o Pablo Aqui é o Caipira Leiteira E o Carlinhos Aí A Edrazada montou na irmã dela Excelente Vortano? Vortano Latina? Com certeza Mais um ano, né? Você foi por quanto tempo para ela? Nove vezes Entendeu Então lá na final em Americana Sofri uma lesão no rosto Daí Fiquei um tempo descansando Refletindo Um pouco, né? As montarias Mas O coração bate mais forte, né? Estamos novamente aí O ano que hoje? Vou no Bicho Goiano Do Tito Cardoso Conhece o montão? Então Tenho visto só pelo vídeo É cavalo novo Da filha da fera goiana É um bom cavalo Um cavalo de final Tá te dando as informações aí? Ah, o pessoal passa pra gente, né? Então a noite Vamos fazer o que a gente sabe Que é montar em cavalo Pela cara de design Já pegou um touro Não dá como parar, né? Não Pula pra direita Pula não, sabe? Bom de nota Vou tentar Tinha uns porcaria aí Com ralada Tá certo Tem que falar, Alberto Tá com medo do banho ainda não? Acho que é boagem Acho que é preguioso A gente vai parar aí Agora o roteiro Vou chegar em entrevistar ou não? Agora o roteiro Vou chegar em entrevistar ou não? Se ganhar o roteiro, né? Se não tá no transozinho Hoje a gente desfaz dos caras Os caras ficam com raiva dele Não A gente só filma os caras Quando tá mudando bem aí É, ele é Desfaz dos caras Já sai aqui dele Cara, hoje eu sinceramente Eu não tô muito adepto não Muito feliz não, cara Eu não tô adepto Não vou adaptar jamais mesmo Nesse esporte Que esses touros bravios Que tá aqui no curral Vou no touro duro Touro muito difícil Touro que dá 2V na esquerda Qual time vai pegar Esse no tamborão? Olha, se os miura do Juvenal Tivessem vindo Eu tenho certeza que seriam deles Mas hoje não será Vamos ver qual será O chifrudo invencível Que vai querer me pegar É só se eu não senti O que me vou Tem inocentinho aqui não, filho Dentro dessa arena aí Não existe nada De touro inocente Nem cavalo Não é nóis Tem loot E doir forte, portereiro E firme ou não? Firme e forte Preparado Pra mais uma noite Essa vozinha é fraca Você tá tudo forte Não, eu tô bom Tô bom Tô firme Tô firme Marcelo, como é que funciona O sorteio tradicional Tão falado aqui do clorado Então, a gente acabou De realizar o sorteio A gente sempre tenta Manter a tradição A gente tem um bingo O famoso bingo Que a gente preserva ele E mostrar a clareza Que é o rodeiro de clorado E é bom ter essa união A gente pode ter um contato Direto com os competidores É explicar mais ou menos O que a gente espera deles O que a gente fornece Então é isso Acho que todas as manhãs Na beira do almoço A gente vai se reunir Hoje a gente pagou O contrato trabalhista Dar uma ajuda Pra alimentação E acho que um sorteio Muito bom A gente tá esperando Grandes encontros Aí pra começar bem A noite de hoje A noite de hoje Transcrição e Legendas Pedro Negri